Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de sábado, de 16 de dezembro de 2023. Dirceu se preocupa com a reação de Petra. Aline decide sair de Nova Primavera, para se proteger de Antônio. Vladiz e Tadeu assinam o divórcio. Petra diz a Luigi, que foi Dirceu quem abusou dela na infância. Petra confronta Dirceu. Vladiz manda Tadeu sair de casa. Antônio pede ao Capanga, que descubra o esconderijo de Aline. Natercinho pede a Tadeu, para contracenar com a Neuí no filme, em troca da permissão para as filmagens nas terras de seu pai. Petra fica com medo, quando Dirceu entra em seu carro pedindo uma carona. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti